Porque a vitamina D3, ela administra 10% do nosso genoma. Nosso genoma tem 23 mil genes, ela chega a atuar em 2 mil genes. Então ela evita muito remédio, entendeu? Inclusive se você fizer um de vitamina D3, você não gripa, você não previne câncer, é uma vacina contra câncer. Se você mantiver os seus níveis de 25 hidróxido de acima de 50 nanogramas por ml, você previne 85% dos cânceres que você viria a ter na vida. Você vai perguntar assim, você conhece uma vacina anti-câncer? Eu digo, conheço. Manter os níveis da vitamina D3 acima de 50 nanogramas por ml. Só isso. Está cheio de estudos na literatura mostrando isso. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero, câncer de esôfago, câncer coloretal, entendeu?